Você sabe que motor é esse? E você sabe como esse motor chegou a esse ponto? Tá tudo limpinho assim? Sabe que serviço é esse? Confira após a vinheta! Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Bastidores da Águia 4x4. O seu canal de caminhonetes do YouTube. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo 4x4. Então não perca mais tempo. Se inscreve nesse canal. Super fácil, não custa nada. Se você é novo, saiba. Quando eu estou com o meu boné incrivelmente vermelho. Significa que vamos falar de Mitsubishi. E olha lá. Na minha opinião, o melhor carro da Mitsubishi. Pelo menos dos quais lançados no Brasil. Este é o melhor. Kissá do mundo. E uma das melhores SUVs. Qualquer listra de SUV, com certeza a Pajerofu estará nela. As três melhores SUVs. O Pajerofu estará nesse pódio. Beleza? Muito bem. Este aqui é uma revisão pós-compra. Digamos a segunda parte. A primeira parte, revisão light, reaperto, freio. O emperequetamento, pintura de peito de aço. Que a gente já fez. Você não assistiu este vídeo? Então clica aqui. Que você vai assistir a primeira parte, digamos assim. Ou a primeira, digamos, o primeiro contato do cliente com a caminhonete. Eu falei pra ele o que ele deveria fazer. Digamos, após comprar o carro. Falei, ó. Próximo passo. Descarbonização. Troca do óleo do câmbio automático. Portanto, passou-se uns 30, 40 dias. Ele veio fazer essa segunda parte. É aquilo que eu falo pra vocês. Comprou um carro? Aí você faz. Não precisa fazer uma grande revisão. Se você não puder. Faz a primeira parte. Faz a segunda parte. Beleza? Olha que exemplo top aqui. Vamos lá, então? Bora lá que vocês gostam de ver a caminhonete, né? Então vamos. Veja aí, moçada. Pajeiro Full. Incrivelmente café metálico. Linda, moçada. Linda. Eu não sei se vocês têm a dimensão da beleza dessa caminhonete. Dessa cor que está ornando. Sensacional. E aqui no comando do ataque, ele mesmo. Mister 4x4. Milionário. O pai da Rebeca. Olha só, moçada. A concentração dele. Olha lá. Ele olha pra cá. Errei, moçada. Eita, mulher da Artax. Que feia coisa aqui, hein? Olha aqui. Ah, estava meia solto. Olha só, moçada. Olha aí, moçada. Olha lá, moçada. Sujeira nessa TBI aí. Muito bem. Vamos fazer o seguinte agora. Eu estou usando o pedestal novamente. Eu cheguei à conclusão que o problema não é o pedestal. O problema é o celular mesmo. De alguma maneira, esse foco dele fica meio doido. Mas, enfim. Vamos fazer o seguinte agora, moçada. Descarbonização. O primeiro passo aqui será descarbonização. Descarbonização. Você já conhece o protocolo, certo? Vai ser desmontado todo esse setor de admissão da caminhonete, certo? Toda aqui a parte de coletores de admissão, TBI, EGR, aquele tubo ali, que carboniza muito, certo? Vamos fazer toda essa parte, desmontar tudo e fazer essa descarbonização. Após a descarbonização, a gente vai montar tudo. Se tiver pronta a descarbonização, a caminhonete vai para o elevador e aí vamos fazer a troca do óleo do câmbio automático. Porque para fazer a troca do óleo do câmbio automático ou o fluido do câmbio automático, precisa-se do motor estar funcionando. Beleza? Então, primeira parte, descarbonização aqui do motor. Depois, a troca do óleo do câmbio automático. A caminhonete hoje, ela está com... Vamos ver. Está com 158.880 quilômetros. 158.000 quilômetros rodados. Está hoje a caminhonete, certo? Vamos ver a etiqueta aqui. Qual foi a quilometragem? E ela fez o 155. O grande andou 3.000 quilômetros após a quilometragem, certo? Muito bem. Ela fez o serviço dia 24 do 5. Hoje é dia 7 do 7. Então, aquilo que eu falei. 40 dias depois, ele veio estar fazendo a segunda parte da revisão pós-compra. Que vai ser a descarbonização, troca do óleo do câmbio automático. Assim que o milionário fazer a desmontagem aqui das peças, a gente vem conferir o nível de carbonição. O nível de borra depositada nas paredes aí do sistema de admissão. Ok, moçada? Então, é isso aí. Coletores da admissão desmontados. Olha aí. Serviço completo aqui. Olha aquele capricho ali. Eu coloco aqui umas topinhas aqui. Para não... O que é que tem aqui umas aqui? Ah, os bicos, ó. Tupido ali, né moçada? Top Gun, né? Top Gun! Aí moçada, aqui estão os coletores. As peças que carbonizam. E como vocês viram, essa camionete, ela está muito bem conservada, certo? Mas olha... Olha isso aqui. Olha lá no meio, moçada. Tá o quê? Diria... Eu diria olhando assim, moçada. Tá o quê? 60% do duto já obstruído. Olha lá. Olha a grossura dessas borras aí. Olha aí. Aquela... Aquela... O TBI sujo. O coletor de admissão. Olha aí. Olha a grossura que está essa borra em volta. Deixa eu virar o pescoço aqui da... Do pedestal. Olha aí, moçada. O que é isso, hein? E nós estamos falando de um... De uma camionete bem cuidada. Certo? Uma camionete como a gente diz inteira. Mas com 150 mil quilômetros. Olha a carbonização aí nesses dutos. Impressionante, não é mesmo? Então vocês sabem aqui. O protocolo AG agora de descarbonização. Vamos dar um talento em tudo. Aqui, ó. Olha lá. Olha aí, moçada. Vamos lavar tudo isso aqui. Descarbonizar. Olha o pedaço ali no fundo ali, ó. Impressionante. Olha o pedaço. Alto aí, ó. Olha as paredes como que estão. Tomadas de carvão, de borra. Lavar tudo. Quando aquele talento, você lava todo esse coletor. Lavar os parafusos daquela descarbonizada. Olha aí, moçada. Que beleza, né? Olha o milionário lá dando talento lá no cabeçote. Mas aquele ali é segredo, tá? Aquele ali é segredo industrial. Ninguém pode descobrir como é que é o nosso método de trabalho. Olha aí, moçada. Impressionante, né? Olha lá. E vai entupindo, vai entupindo, vai entupindo. Aí o carro começa a fumaciar, a perder desempenho. E é a famosa descarbonização. Então, moçada. Interessante aqui, ó. Como eu falei pra vocês. O cliente fez uma revisão light. Certo? Ele fez uma revisão light. E aí a gente combinou já. Na revisão, a gente combinado. Mês que vem, a gente faz uma descarbonização. Troca a luz do câmbio automático. Vamos fazer isso hoje. Beleza? Essas caminhonetes, você comprou. Esse é o pacote básico. Básico, né? Tão básico. Básico. Aquela primeira revisão, como foi feito, que vocês viram no vídeo que eu apontei. E agora descarbonização e troca de óleo do câmbio automático. Pronto. Você vai ter carro, vai ter caminhonete por muito tempo sem incomodar. Beleza? Nesse caso aí, aumenta, melhora o desempenho, melhora tudo. Falando de descarbonização, que nós temos aqui uma Hilux, com o Flash Neg no comando do ataque, com 100 mil quilômetros. Isso aqui é a revisão de 100, ó. Na verdade, 108. Olha aí. Também descarbonização. Aí essa Hilux aqui é descarbonização. Troca do filtro pressurizado aqui, ó. O filtro pressurizado vai ser trocado. Tá aqui as partes carbonizadas. Com 100 mil, moçada. Não tem jeito. Carboniza mesmo. Não tem... Olha aí. Carboniza mesmo, moçada. Tem que o Flash Neg vai dar aquele talento. Ele já fez aqui, ó. Ele já trocou o óleo do câmbio. Já fez freio traseiro. Já mexeu na suspensão, ó. Trocou campana nova. Amortecedores, traseiros novos. Já fez a revisão de 100 mil nela. E agora tá lendo a parte do motor. Descarbonização. E o filtro pressurizado. Como eu falei pra vocês, a gente vai trocar com 100 mil esses filtros aí. Beleza? Então é isso, moçada. 100%. Aqui. Olha o milionário. Olha o olhar do milionário, moçada. Nesta longa estrada da vida... O Mr. 4x4. Nossa. É impressionante, né, moçada? Como que junta, né, milionário? Olha aqui. De longe. Dá pra ver de longe. O colesterol aí. Então vamos lá, moçada. Descarbonização da Pajeiro Full. Olha o talento que o milionário deu nesse cabeçote, moçada. Olha a tubagem. Olha a tubagem. Olha aqui o lado do cabeçote. Como é que tá limpinho aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui. Limpando com o orelho ali. Olha isso aí. Olha a mãozinha do... Do apresentador. Olha lá dentro, moçada. Lembra a parede toda contaminada de borra? Quantas pés estão lá na bancada, milionário? Oi? Quantas pés estão pra lá? Tá. Olha aí, moçada. Segurar com as duas mãos, né? Aí. Vê se ficar firme agora. Tá com as duas mãos, hein? Não quer tirar a milionária pra gente ver por dentro? Sei aí. Mas tá limpinho, milionário? Moçada, eu cheguei aqui agora. Eu não fiquei presidente de casa sem energia. Mas tá. Acabei de chegar agora aqui. E olha aí. Vamos lá ver as outras peças. Vamos lá ver as outras peças. Tem duas descarbonizações aqui. Essa aqui é da Hilux. E aqui tá o apresentador. Olha o milionário aqui, moçada. Olha isso aqui. Dá uma olhada. Como que fica essa peça. Olha aí. É nova essa peça, não é não? Acho que trocou. Acho que colocou uma peça nova. Só pode. A caminhonete chega e respira aliviada. Depois de um serviço como esse. O milionário tá montando agora. Explica aí o que que tá acontecendo aí. Fala aí. É a oficina. Hã? É a oficina. Trabalha muito. Como é que é? Fala aí, pessoal. Escuta. Fala aí. Aqui é a oficina. Trabalha muito. Tão garbosa? Tão garbosa. É isso aí, moçada. Aí, Miguel. Vou até tirar uma foto agora. Olha pra cá. Serviço de descarbonização deste tapageiro full está prosseguindo. Como vocês viram, aquela peça que eu mostrei pra vocês ali agora. Certo? Olha que beleza. Olha lá. Dá pra ver o Miguel do outro lado. Olha aí. Olha lá. Fala aí, Miguel. Olha aí, moçada. Chique show, né, gente? Chique show. Você olhava aqui assim, ó. Ou desse lado. Você olhava aqui. Tava aquela obstrução nas paredes, certo? Dá uma olhada agora, moçada. Você vê lá do outro lado. Que beleza, né? Top Gun, né? É. Top Gun. Olha aqui. Olha aí, moçada. Montagem agora. O cano do bico. Lembra que tinha um pano aqui em cima? Então, aquele pano aqui em cima. Era por causa do cano dos bicos aqui, ó. A entrada dos bicos. Agora tá com o cano no lugar. Tirou o pano fora, tá vendo? Aquele cuidado. Aquele algo a mais do protocolo águia, sabe? Então. Olha aí, moçada. Que beleza, né? E aqui eu tô com o meu apresentador ajudando aí. Que beleza, hein, apresentador? Ajudando tá bem melhor. Não, não bate luz aqui, não. Bate pra lá. Beleza? Então é isso aí. Garra na orelha, mig. Garra na orelha. Descarbonização da Pajero Full pronta. Olha que beleza o serviço do milionário, gente. Deixa eu mostrar um detalhe pra vocês aqui. Olha lá. Olha essas peças. Sensacional, né? Esse cano aqui, ó. Da EGR também passou por descaminização, tá? Esse cano aqui, ó. Vocês estão vendo, moçada? Olha que beleza. Vamos dar um close aqui por trás, ó. Tudo devidamente limpo, higienizado e corretamente montado, moçada. Essa aqui é a famosa agarrada na orelha, gente. Olha aí. Fica até bonito, né? Olha a limpeza. Olha ali naquele cantinho lá do baixo. Olha lá. Como eu já falei pra vocês, teve cliente que eu falei, olha, não teve jeito não, eu tenho que trocar tudo. O cara, não, meu Deus do céu, vai ficar muito caro. Falei, não. Só limpamos as suas peças. E aí, atendendo a pedidos, eu falei pro milionário, junta pra mim aí. Olha aí, moçada, o que que tirou daqui de dentro? Olha aí. Olha só. Olha aí. E aí, tá bom pra você? Olha aqui. Olha aí. Olha o que que tirou daí de dentro, moçada. Só da sapageiro. Só na pajeiro. Olha isso aqui. Olha o tanto que vai descer. Fica olhando. Ó, ó. Falei, milionário, vai juntando aí pra gente mostrar no vídeo. Olha aí. Tudo isso aqui, moçada, tava dentro do sistema de admissão dessa caminhonete, dessa pajeiro full aqui, ó. Tava tudo aí dentro, ó. Vocês acompanharam o vídeo, né? Olha aí. Olha aí. O que que é isso, gente? Diamante é carvão mineral depois de milhões de anos, né? Se eu... Como é que diz aquele ditado? Com a devida pressão e calor, você transforma carvão mineral em diamante, né? Se eu enterrar isso aqui, daqui a alguns milhões de anos, será que teremos um diamante de mil quilates? Né? Que isso aqui é um carvão mineral, né? Afinal de contas, vem do petróleo. Olha aí. Olha a quantidade. Eu vou deixar até num vidro ali. Eu vou arrumar um vidro e deixar isso aqui dentro de um vidro. Beleza? Então é isso aí, moçada. Agora vamos partir pra troca do óleo do câmbio automático. A descarbonização da pajeiro está pronta. Na pajeiro full, vamos fazer agora a troca do óleo do câmbio automático. Como sempre, moçada? Chegamos naquela parte. Olha aqui. Os ímãs. Que coisa, hein, moçada? Olha só. Os ímãs. Olha a sujeira. Olha. A sujeira. E olha o óleo. Tá vendo? Olha o óleo aqui, ó. Olha. Olha. Então, 150 mil quilômetros rodados. 158, né? 158 mil. Olha aí. Eu acredito que esse óleo é original. Dá uma olhada nisso aqui, moçada. Impressionante, não é mesmo? Impressionante. Então, assim. Como sempre falo pra vocês. De 0 a 80, ok. A gente vai e tá tranquilo. Aí, a partir de 80 mil, 50, 50. As pessoas sempre me perguntam qual é a quilometragem que eu recomendo a troca do óleo do câmbio. 50 mil, moçada. A primeira. 0 a 80. A partir dali, 50 em 50 mil quilômetros rodados. Tranquilo? E aí, nós vamos usar o óleo Repsol nosso. Vocês vão ver depois. Eu vou botar a ficha técnica dele na tela. E vocês vão ver que ele tem toda a ativação pra esse câmbio aí. Certo? Assim que a gente começar a abastecer o óleo com essa diálise. Então, agora vai fazer o que, moçada? O protocolo águia. Lavar esse cárter. Higienizar. Higienizar o cárter. E... Lavar os ímãs. Lavar os ímãs. E trocar o filtro, beleza? Olha aqui, moçada. O câmbio aberto da... Da bruta. Olha aí. Que brutal, hein, moçada? Que brutal esse câmbio aí. Então, é isso aí, moçada. O óleo já tá... Foi removido? Não, o óleo foi removido não, né? Então, já tá lá ainda. Tirou o cárter, mas o óleo ficou pendurado ali. De maneira... Fantasmagórica. Beleza, moçada. Então, é isso aí. Pajero Full. Segunda parte da revisão pós-compra. Pajero Full trocando o óleo do câmbio automático. O milionário tá muito rápido, moçada. Ele já colocou no lugar, ó. Mas o protocolo águia vocês já conhecem, né? O cárter é pintado, parafusos novos, junta nova, filtro novo. Abastecer o câmbio, fazer a diálise dele, beleza? Não deu tempo de eu chegar aqui, que eu tava ocupado com outros detalhes. Mas tá aí, ó. Sensacional, beleza, moçada? Sensacional. Ó, já começou ali soltando o óleo. Pra começar a diálise. É isso aí, moçada. Após o serviço de descarbonização, troca do óleo de câmbio, estamos aqui na Pajero Full, fazendo o teste dela, moçada. Como vocês estão vendo, a caminhonete simplesmente perfeita, não é mesmo? Com esse motorzão 3.2 aí, aspirado. Aspirado não. Turbo. É coisa de cinema. Esse motor da Pajero, que é uma melhora, né? É uma melhoria do motor da Triton. É excelente esse motor. Excelente. A caminhonete tá top, moçada. O impressionante, como com óleo novo, as trocas ficam praticamente imperceptíveis. Imperceptíveis. É realmente um serviço que a gente faz e dá um resultado positivo muito bom. Resultado operacional positivo. Muito bom. Bom, como vocês conhecem, como eu já falei pra vocês, essa SUV, a Pajero Full, é uma das melhores da categoria. Quisar, talvez, a melhor, eu diria. O pessoal da Mitsubishi chega e chora quando eu falo isso, né? Certamente que sim. Complementando o teste da Pajero Full, após a descarbonização e a troca do óleo do câmbio automático, agora estamos no teste rodoviário, RTC da Águia 4x4, relatório técnico de campo. No primeiro momento, a gente fez aquelas trocas de marchas nos bairros, como vocês viram aí, pra que todas as marchas entrassem, acelerando, freando, buscando que o câmbio trabalhasse. Agora estamos na rodovia, para que tanto o motor quanto o câmbio trabalhem em carga plena, trabalhem de maneira, com uma performance elevada. E aí vocês vão, o motorzão, você nem escuta, ó. O acelerador tá só no comecinho, certo? Não precisa nem na tábua, o acelerador tá só no comecinho. E você vai, e você vai, sentindo toda a potência do 4M41, o 200 cavalos da Pajero Full. Então, pessoal, a gente, nós temos esse costume. Primeiro um teste em baixa velocidade dos bairros, freando e trocando a marcha, e depois um rodoviário mesmo, exercendo plena carga total no motor e no câmbio. A estabilidade dessa caminhonete é uma coisa surpreendente, né? A estabilidade dela é algo, é algo de surpreendente, né mesmo? Surpreendente. Então aqui tem um radar, né? Então vamos lá, 60 por hora. Olha lá, estamos a 55. O caminhão até chegou de podado, gente, vou perto aqui, ó, aquela volvona vermelha ali, ó. Volvona Mercedão vermelha. E aí você vai colocando toda essa cavalaria, toda essa potência ao seu dispor. Muito bom, moçada, muito bom. Ficar chovendo numa olhada, elogiando essa caminhonete, não é necessário, não é mesmo? E já em outros, em outros, em outros vídeos já falei das qualidades dessa caminhonete. Aqui tô andando com ela. Sentir toda a sua, toda a sua, digamos, como é que é a palavra que a gente fala? Toda a sua exuberância. É isso aí, toda a sua exuberância. Motriz. Nota 10. Beleza? Então é isso aí. RTC da Águia, relatório técnico de campo. Rodoviário agora. Belíssima Pajero Foo. Olha que beleza, moçada. Serviço pronto, descarbonização. Olha como que fica bonita a Stubach. Olha aí. Aparece de novo, né? Todas as peças limpinhas. Olha aí, que beleza, não é mesmo? Então, moçada, agora vamos fazer o quê? Vamos escutar a melodia, né? Partida! Beleza! É muita melodia! Desta maneira, nós encerramos mais um vídeo do BDA, seu canal de caminhonetes classe A. Já se inscreveu no canal? Quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da manutenção automotiva 4x4? Espera aí, quem fez barulho? Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Menino chinês, o filho de Dona Salete. Segura aí, menino. Quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do 4x4 da manutenção automotiva? Então, manda para nós aí. Manda para nós. Então, se inscreve no canal, beleza? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço! E aquele abraço!